E a fábrica de sorvete nevasca na Glicínia 253, no bairro Bom Jardim, trazendo aqui dentro do plantão policial a participação do sargento Marques. Um roubo na área do Veneza e a polícia militar imediatamente acionada e os trabalhos começaram. Uma ocorrência de roubo é onde dois autores, utilizando de força física, sendo que o autor do sexo masculino teria aplicado um golpe conhecido como mata-leão na vítima, e tendo a mulher aí subtraído do interior da carteira da vítima um cartão de crédito de um determinado estabelecimento bancário. Esse autor, a vítima, o J, bastante temerosa quanto a sua integridade física, teria deslocado para a sua residência, mencionado o fato para uma filha, que deslocaram até o banco, até a agência bancária, e constataram que os autores teriam efetuado diversas compras com o cartão da vítima, perfazendo aí um total de aproximadamente 3.500 reais. Essa vítima, então, de imediato acionou a polícia militar, nos repassando as características dos autores, onde iniciamos, demos início a um rastreamento, logrando isso aí em localizar os dois autores, e encontrando de posse de um dos autores o cartão da vítima. Agora, sargento Marques, como é que ele conseguiu a senha desse cartão, uma vez que, para fazer essa movimentação, claro, exige a senha? Bem lembrado, J, essa vítima se encontrava em um comércio, no centro da cidade, um bar, segundo ele, e em dado momento ele comentou ali que deslocaria até um restaurante para adquirir um marmitex, tendo os dois autores pedido ao mesmo aí que comprasse para eles também um marmitex. A vítima, de imediato, disse que sim, que compraria, deslocou com eles até esse estabelecimento, adquiriram um marmitex, e naquele momento ali, onde a vítima fazia o pagamento do marmitex, os autores, já premeditando o crime, observaram a senha da vítima no deslocamento de volta ao centro da cidade, aplicaram o gogó, o mata-leão aí na vítima, roubando dele seu cartão, e a senha eles já teriam copiado naquele momento do pagamento lá do marmitex. Os autores aí têm uma vasta passagem policial, tendo o autor aí já cumprido pena em alguns presídios, algumas unidades prisionais, já têm vasto conhecimento na área do crime. E um detalhe, um casal, quer dizer, para dificultar as coisas e despertar menos desconfiança nas vítimas? Com certeza, Jota, é um crime aí que para nós foi totalmente premeditado, sendo agora os autores entregues na delegacia de polícia, para ficando aí à disposição da justiça. E quando abordado, no primeiro momento, a reação dele? É, o que sempre ocorre, né, Jota, eles tentam desconversar, fugir da responsabilidade, mas quando o cartão foi localizado em seu poder, aí ele já volta atrás e acaba confirmando, confessando a versão da vítima. Prova, mais uma vez, que o trabalho ininterrupto da polícia, ele surte efeito, assim como surte efeito quando tem a participação efetiva da sociedade? Com certeza, Jota, bem lembrado, a gente conta muito com o apoio da sociedade, nós temos aí os canais aí para denúncia, temos o 190, temos também o 181, que é o Disque Denúncia Unificado, a pessoa não precisa se identificar, 100% sigiloso, e a gente conta muito com o apoio da sociedade nos repassando denúncias. E também frisar que a participação da vítima, as características que ela nos repassou, foi fundamental para a localização dos autores. E fica a orientação da Polícia Militar, né, Sargento Marques? Qualquer pessoa que aproxime de você, desde que não seja conhecido, é bom que fiquem as atenções voltadas. É, qualquer motivo aí de desconfiança, acionar de imediato a Polícia Militar. Vale muito mais a PM deslocar em 10 locais aí e não confirmar a suspeita da vítima do que uma vítima que deixe de acionar e se configure um crime aí e a gente não tome conhecimento. Quais são os policiais que trabalharam nesta ocorrência? Pois bem, Jota, é bem lembrado, participou aí conosco o senhor Capitão Johnson, comandante da 82 Companhia PM. Participou também a nossa equipe de velado, o Sargento Denilson, a minha guarnição composta aí pelo Cabo Coelho. Sem tropeço, seu nome e endereço, repórter Jota Passos. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto